Olá, ouvintes do Pauta Pública, eu sou a Andréa Dippe, estou aqui dividindo os microfones com a Clarissa Levy. Oi, Clary, tudo bem? Oi para todo mundo, oi, Dippe, bora para mais um Pauta. Apagões, acidentes, falhas graves em exames médicos e a lista segue. Recentemente, a ideia muito projetada de que empresas privadas conseguem emprestar um serviço muito melhor do que as estatais parece ter encontrado seu limite na realidade. O que acontece quando instituições que visam o lucro passam a cuidar de serviços públicos essenciais? 1 milhão e 300 mil pessoas continuam sem luz neste sábado, depois do temporal que atingiu a grande São Paulo na noite de ontem. Um trem pegou fogo na linha 9 Esmeralda, na estação Granja Julieta. Seis pacientes que receberam transplante de órgãos foram contaminados com o vírus HIV no Rio de Janeiro. A gente já abordou esse assunto no nosso episódio 95, onde se enterra a dignidade, privatização e necropolítica com Fábio Luiz Franco, em que a gente repercutiu a privatização dos cemitérios em São Paulo. Essa semana, a gente vai se aprofundar um pouco mais nesse processo de privatizações que vem acelerando no país, em cima de uma retórica econômica e, claro, ideológica, de que o Estado seria inchado, ineficiente e que as empresas, por se valerem da competitividade, supostamente prestariam serviços melhores à população, que agora, de cidadãos, passam a ser clientes. Será? Parece ter algo errado nessa conta. Na prática, a atuação dessas empresas segue um script de cortes e precarização que resulta no aumento de preços pelos serviços e casos cada vez mais absurdos de negligência. Curiosamente, muitos países, como Alemanha, França, Reino Unido, têm feito um movimento de reestatizar serviços essenciais que tinham sido anteriormente privatizados, depois de concluírem que o modelo simplesmente não funcionou nesses lugares. Mas, enquanto isso, por aqui, sobram muitas perguntas. Como é que são fechadas essas concessões? Qual é o papel dos órgãos reguladores? E por que a defesa da privatização no discurso continua tendo um apelo com a população e na mídia? No pauta de hoje, a gente vai conversar com o doutor em economia David Decati. Ele é diretor do Instituto de Finanças Funcionais para o Desenvolvimento e coautor do livro Teoria Monetária Moderna, a chave para uma economia a serviço das pessoas. Tudo certo para a gente já começar essa conversa, mas antes, aproveita que você está por aí e já curte e segue o pauta nessa plataforma onde você está nos escutando. E se for no Spotify ou na Apple, dá aquelas cinco estrelas para ajudar o podcast a se destacar mais nessa grande rolagem infinita de conteúdo. Comentários, elogios e sugestões são sempre bem-vindos para a gente melhorar cada vez mais as conversas que a gente faz por aqui. Por falar em conversas, bora para a pauta. Davi, muito obrigada por aceitar nosso convite. Obrigado pelo convite. É um prazer e uma honra imensa conversar com vocês e os ouvintes do podcast. Davi, para começar, em poucos dias a gente viu três situações alarmantes. O apagão em São Paulo, que deixou mais de um milhão de pessoas sem luz. O caso da infecção de órgãos com HIV no Rio de Janeiro e uma pane elétrica seguida de um incêndio numa estação de trem também em São Paulo. Você podia explicar para a gente o que tudo isso tem a ver com as privatizações? A partir dos anos 90, criou-se uma narrativa de que tudo que era público era muito ruim, muito ineficiente, o Estado era muito pesado e não teria capacidade de investir em melhorias e expansão de uma série de serviços públicos e de infraestrutura. Portanto, deveríamos passar essas áreas para o setor privado atuar, que supostamente seria muito mais eficiente. E claro que, como vários setores possuem um enorme poder de mercado, como o setor de energia, o setor de transportes, são monopólios naturais, bastaria a criação de agências, uma boa reguladoras, uma boa supervisão, um bom monitoramento, que tudo funcionaria perfeitamente bem. O que nós temos observado nas últimas quatro décadas, que foi o momento em que as privatizações se alavancaram pelo mundo, foi o exato oposto. Hoje nós temos quatro ou cinco centenas de privatizações que já foram revertidas no mundo todo, principalmente na área de saneamento básico, energia elétrica, e temos um debate que o Brasil está na contramão. Nós estamos fazendo o que os outros países fizeram lá atrás, nos anos 90, que é alavancar de forma muito mal planejada esse processo de privatizações, que significa nada mais do que transformar setores essenciais para a vida da população em uma fonte de lucro para empresas privadas, com a confiança de que teríamos competência para moderar a fome pelos lucros, para impor mecanismos de controle, de transparência, de moderação de preços, de ampliação de qualidade. Isso é muito difícil de se fazer e não tem sido feito nem no Brasil, em nenhum lugar nenhum no mundo. Davi, eu queria te pedir para trazer aqui para a gente agora uma imagem geral do cenário atual de privatizações no Brasil. A impressão que dá é que nos últimos três anos, em vários estados, a gente tem visto um processo apressado de venda de empresas estatais, a nível estadual, e uma certa, talvez, contraposição ao governo federal. Você vê um movimento diferente ou é mais do mesmo? Quais que são as tendências que dá para observar? Há um fator interessante para explicar, pelo menos em parte, esse avanço das privatizações e do processo mais geral de desestatizações nos estados e nos municípios. Especialmente no caso dos estados, há uma crise fiscal e orçamentária em vários estados que se manifestou de forma muito abrupta, principalmente depois de 2016. Estados como Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, que passam por uma dificuldade muito grande em termos orçamentários, por vários motivos históricos e estruturais. Acontece que, como solução para essa crise de endividamento nos estados e nos entes subnacionais, alguns com uma crise muito maior, como eu mencionei, vence a ideia de que a venda de ativos públicos seria uma... Bela tinha uma solução. Ou seja, você vende ativos públicos, você vai ganhar grana e vai deixar de gastar recursos com esses serviços. Seria uma maravilha. Bom, esse processo se aprofundou muito. Nos regimes de recuperação fiscal conduzidos desde o governo Temer, as privatizações nos estados era uma exigência do governo federal para renegociar as dívidas dos estados com a União. Esse processo avança muito e o que nós temos como resultado? Privatizações mal feitas, aumento de tarifas e a crise fiscal continua, porque é um problema de fluxo, não de estoque. Não adianta você vender o seu carro, vender a sua casa, se você tem um problema estrutural de desequilíbrio orçamentário que vai prosseguir enquanto soluções estruturais não forem adotadas. Não adianta você vender tudo, você tem que ter um equilíbrio orçamentário estrutural. Então, essa crise orçamentária nos estados tem sido aparelhada por determinados setores econômicos e grupos políticos que, de certa forma, representam esses setores para impor um processo muito acelerado e principalmente mal planejado de privatizações nos estados. Tem um link direto entre essas coisas. A crise da atividade nos estados que gera um processo de renegociação com a União e, nesses processos, as privatizações são impostas, como o caso da CEDAI no Rio. E aí, seguindo nisso que você está dizendo, a venda das estatais aparece nas notícias ou discursos como uma das alternativas para os estados e governos equilibrarem as contas, deixarem de gastar mais com determinada empresa e ainda ganharem algo com a venda. Mas não é raro depois aparecem notícias dizendo que determinada empresa foi vendida abaixo do preço ou que, depois de privatizada, teve o valor de mercado muito mais valorizado. Por que dá a sensação de que a conta nunca fecha exatamente? Você pode explicar para a gente um pouco sobre o mecanismo e que forças operam nesse mercado? Excelente. Essa pergunta é central. Não basta apenas apontarmos os limites, as causas econômicas desse processo ter se alavancado nos últimos anos. Temos que pensar no contexto político e na estrutura de mercado que gera esse tipo de disfuncionalidade que você aponta. Veja, por um lado, são setores mercados em que poucas empresas atuam. Não é uma feira vendendo banana, não é um vendedor de água na praia. Não existe isso. São mercados em que poucas empresas atuam. Mercados muito concentrados. Uma mesma empresa atua em vários estados. A gente tem duas, três empresas por setor. então não há uma concorrência. Há, inclusive, um grande alinhamento de estratégia entre elas. Perfeito. Então, muita gente pensa que quando uma estatal vai ser vendida, isso, inclusive, é um argumento recorrente, o preço em que ela foi vendida, por definição, é justo, pois é o preço de mercado. Se é o preço de mercado, é o preço que equilibrou a oferta e a demanda. Esse é o argumento. Então, se ela for vendida por 500 mil, por 500 milhões ou por 10 bilhões, seja lá qual for o preço, é um preço justo por definição, como se houvesse um livre mercado com milhares de indivíduos participando desse leilão. Obviamente, não é assim. Você vê o poder de mercado da Equatorial, poder político, mais do que isso, eu vou além. Quando uma empresa vai assumir uma estatal de energia, de saneamento básico, ela precisa ter não só capacidade financeira própria, mas, principalmente, boas relações políticas para obtenção de crédito público. Todo o processo de desestatização no Brasil, na história, foi realizado com dinheiro público. O BNDES, no governo Fernando Henrique Cardoso, foi um banco direcionado para o processo de desestatizações. Então, veja, são empresas que têm grande poder de mercado, poucas empresas têm capacidade de participar desse processo. são empresas que têm acesso a recursos públicos depois que elas assumirem isso, para perseguirem os seus objetivos que são objetivos como de qualquer empresa, que é aumentar a sua lucratividade, enfim. E a gente fica sempre naquela esperança de que a regulação, as agências reguladoras, os prefeitos, os governadores, alguém vai fiscalizar isso direitinho e vai dar tudo certo. Não dá nem no processo de venda e muito menos durante a execução e o Estado, no final das contas, sempre tem que entrar para colocar dinheiro nisso aí quando tem algum problema mais sério. Davi, e as agências reguladoras? Você pode explicar aqui para quem está nos ouvindo qual é exatamente o papel delas, que estruturas e limitações elas têm? Sempre que a gente vai discutir o processo de desestatização no geral, não só de privatizações, isso inclui as parcerias públicos privadas, as concessões, o argumento vai ser de que o preço sempre é justo e, por outro lado, quando a pessoa qualifica melhor o debate e reconhece, por exemplo, nós temos um monopólio natural, não dá para ter três empresas fornecendo água para a sua casa, certo? Você escolher, hoje, agora pela manhã eu vou usar da empresa A, água da empresa A, da tarde a água da empresa B, de noite eu uso água da empresa C e elas vão competir para alcançar o menor preço possível dado o custo delas. Então, há de se reconhecer que essas empresas não são tomadoras de preço, tá? O vendedor de água na praia, ele toma um preço. Se o preço de mercado é dois reais na garrafinha d'água, ele não vai conseguir chegar na praia e te vender essa água por cinco reais, tá? Então, nós temos um mercado muito amplo e ele não tem poder de mercado, mas no caso das estatais, desses setores super concentrados, exige um poder de mercado. Dado esse poder de mercado, a partir do reconhecimento disso, se supõe o seguinte, se não tiver nenhuma regulação, essas empresas que elas determinam o preço do próprio produto, elas vão colocar preços exagerados e reduzir a qualidade do produto, já que não há um mercado. Então, o que se faz? Vamos colocar agências reguladoras que, por um lado, precifiquem esse serviço, ou seja, uma precificação externa empresa, seja baseado no custo, no custo marginal, no custo por unidade, enfim, uma série de formas de precificação e, por outro lado, as exigências reguladoras também vão ter que verificar se a qualidade está contingente com o que foi tratado em contrato. Então, as exigências reguladoras, elas resolveriam todos esses problemas do mundo. Por um lado, elas conseguiriam ter preços justos, tal qual, se existisse um mercado que não existe e garantiriam a qualidade. Por exemplo, quando as exigências reguladoras colocam um preço teto para determinado serviço, coloquei um preço teto, qual o problema? A empresa estava cobrando mais do que isso, agora ela vai ter que rebaixar a sua tarifa porque a agência reguladora impôs. Ela pode simplesmente reduzir a qualidade de prestação desse serviço para alcançar esse preço teto. Aí a agência reguladora teria que verificar se isso está acontecendo. As exigências reguladoras, elas teriam que ter informações perfeitas, mas o que nós temos são informações assimétricas. As agências reguladoras não têm acesso a todas as informações de forma plena. Há uma simetria grande de informações entre as agências e as empresas e o risco de cooptação. Há um risco moral envolvido. Você sabe quem financia o novo episódio do Pauta Pública toda semana? São pessoas como você que acreditam na importância desse trabalho. Seja nosso aliado e ajude a financiar os nossos próximos podcasts também. É só acessar apoie.publica.org para contribuir. E como as privatizações impactam diretamente a vida das pessoas, Davi? Como que é isso? As tarifas dos serviços antipúblicos tendem a subir. Essa é a tendência óbvia de um processo de privatizações. O contrapeso disso seria uma enorme eficiência das exigências reguladoras, de não deixar o preço descolar muito do custo das empresas. Certo? Isso não acontece. As empresas possuem um poder de influência muito maior do que os consumidores na própria regulação. Se fala muito em autonomia de tudo. Autonomia das exigências reguladoras, autonomia do Banco Central, autonomia total. Parece que todas essas instituições são blindadas do jogo político, dos interesses. então elas não atuam para um lado. Elas têm uma abordagem técnica. Isso não acontece na realidade, o que implica uma assimetria de forças entre os consumidores e as empresas no próprio processo de regulação, o que gera uma tendência à precarização do serviço, que é isso que as empresas buscam, e a elevação dos preços. É isso que uma empresa busca para ter lucro extraordinário. Como elas têm capacidade política para tal, elas conseguem impor isso em algum momento. Então, se nos anos 90 a esperança nas privatizações como a grande solução de todos os problemas do mundo permitia alguma ilusão, já que aquele processo estava começando, três décadas depois, quatro décadas depois dos anos 80 e 90, nós não podemos mais ter essa ilusão. O oposto de um mau serviço público não é a desestatização do serviço público, é o bom serviço público. Ele tem que ser bem prestado. E aí a gente confunde muito. um serviço público que, porventura, seja ineficiente com a solução única sendo um processo de desestatização, de parceria público-privada, de concessão, quando há outras alternativas, que é, por exemplo, a melhoria do serviço público. É simples. Essa alternativa parece que foi descartada por definição e é uma definição ideológica. E, Davi, você falou aqui de maneira geral de como funciona esse sistema, mas eu queria te perguntar se tem algum exemplo que você acha que nos ajuda a entender mais. Tem algum caso concreto que você pode trazer para a gente visualizar essas camadas na prática? Por exemplo, o grupo do Lema, empresário, bilionário, que atua em diversos setores, responsável, por exemplo, pela fraude nas lojas americanas, uma grande fraude. Isso, quem fala, não sou eu, são os próprios bancos que tiveram prejuízos decorrentes desse esquema, hoje, obviamente, reconhecido como fraude lento, um esquema bilionário. Esse mesmo grupo, ele participa da privatização da Eletrobras no Brasil. Esse mesmo grupo possui grande influência política e ele consegue ter uma incidência muito forte no parlamento, no executivo. Por exemplo, no caso das americanas, a CPI que tratava do assunto, ela simplesmente desapareceu do mapa. Os parlamentares, na sua maioria, que começaram a fazer o debate, de repente, magicamente, pararam de fazer esse debate. Há algo relacionado ao poder econômico desses grupos, ao poder político desses grupos. Então, se um grupo desses tem tanto poder político, não só para conseguir um processo de compra muito vantajoso, e isso é o mais provável, esse grupo que tem grande poder político para se livrar de um esquema fraudulento, de um grande crime financeiro, ele não teria poder político para se blindar de uma regulação e de uma fiscalização eficiente. alguns teriam que eles não teriam, porque a autonomia é total. Só que, na prática, nós não observamos isso. Nós temos sempre grandes esquemas que furam a fiscalização, a regulação, e se isso acontece, o que vai acontecer na prática? Nós vamos ter uma elevação de tarifas, nós vamos ter uma queda de qualidade, que é isso que as empresas buscam, e talvez o mais importante, o mais central, nós perdemos a capacidade de planejar o futuro e de fazer coisas que não dão lucro financeiro, mas que são fundamentais para a própria sobrevivência da humanidade. Diante de uma crise climática, por exemplo, um processo de transição energética, ele nunca será conduzido pelo setor privado, porque ele custa caro, ele tem retornos que são sociais e que não são incorporados no balanço de uma empresa. Energia elétrica, por exemplo, é central nesse processo de transição energética e custa caro e exige muito planejamento, isso não vai ter volta financeira. O retorno disso é a gente ter alguma chance de sobrevivência como humanidade diante de uma crise climática terminal. Agora, Davi, para além das fronteiras do Brasil, a gente tem visto vários outros países no mundo num processo de reestatizar empresas que tinham sido privatizadas. Como é que você vê isso? Por que isso está acontecendo diferente do que está acontecendo no Brasil? Por exemplo, a privatização da água em Berlim, os estudos apontam que aumento de tarifas piora na qualidade de serviço. O debate que se faz hoje, não só no campo que a gente pode chamar progressista, é sobre as consequências negativas dessas privatizações. Hoje, no mundo, tem pesquisas que apontam que desde a década de 2000 para frente, 360, 400 privatizações já foram revistas. Nós temos o exemplo da água em Londres, em Berlim. Nós vamos ter uma série de reversões por conta dessa precarização que ela é estrutural, ela vai acontecer em algum momento. E esse processo não é só das privatizações em si, que é quando você vende algo para o setor privado. Isso também inclui o processo de desestatização no geral, quando você faz uma parceria público-privada para uma empresa prestar um serviço que deveria ser público sem vender aquele ativo. Por exemplo, aqui nós estamos falando de educação, de saúde, de previdência social indiretamente, que é quando você coloca as pessoas para buscar previdência social no setor privado, via fundo de dispensão. O que nós temos é uma crise em diversos setores que buscam agora condições de reverter um processo de privatização que é um processo muito mais duro. O processo de reestatização é muito mais complicado, ele é muito mais duro que o processo se venda de uma estatal. Porque você pega uma empresa que tem um desequilíbrio estrutural, se ela está sendo reestatizada é porque houve uma ampla mobilização social para tal, então é uma empresa que tem uma estrutura precária, seja financeira, seja de qualidade de serviços. Há uma série de atores políticos que vão atuar em defesa dessa empresa, que essa empresa vai ter grande influência. A gente vai entrar nesse debate no Brasil 30 anos atrasados. A gente está desde 2016 com uma política orientada às privatizações no âmbito da União, dos governos estaduais e dos municípios. Então, a partir de 2016, houve uma espécie de consenso no mercado e entre a maior parte dos economistas que são ligados a esse mercado de que o Brasil deveria iniciar um processo que o mundo todo estava tentando reverter. E para fechar aqui, eu queria te perguntar, será que é possível reverter o processo de privatização acelerada no Brasil? Como, por onde começar, Davi? Um exemplo é, primeiro, interromper o processo de privatização do saneamento básico, a privatização das águas. É um processo que se tornou muito agudo também a partir de 2016, que se torna ainda mais acelerado quando o governo Temer, naquela época, substitui o antigo PAC, que era baseado em investimentos públicos e forte apoio do BNDES para as empresas públicas de saneamento, o que fez o Brasil ser uma referência global na política de saneamento, embora a gente tenha muito o que fazer ainda, nós melhoramos muito com os investimentos públicos quando tinha dinheiro, e cria a secretaria do PPI, que é o programa de parceria de investimentos, voltada para a lógica de desestatizações. É uma substituição do PAC, onde o Estado seria muito forte, muito atuante, muito gastador, esbanjando recursos para alavancar esse processo. Desde então, por exemplo, há uma carta assinada por 180 entidades que tratam do tema do acesso à água e saneamento básico no Brasil, 180 entidades muito sérias, que apontam para o governo Lula a necessidade de reversão dessa política, onde o BNDES, por determinações, por exemplo, também do Conselho Monetário Nacional, restringe fortemente o acesso a crédito das empresas públicas de saneamento, deixando elas em uma situação de extrema vulnerabilidade financeira, propositalmente isso, ao mesmo tempo que amplia fortemente o crédito para o setor privado, expandir esse processo. E aí, se o setor privado tem farto acesso ao crédito público, o setor público não tem acesso ao crédito público, a situação se torna muito complicada. Então, eu acho que o setor de saneamento básico, ele tem impactos profundos em todas as áreas. Na questão ambiental, é fundamental. Na questão da saúde pública por reduzir gastos fortemente de saúde pública, na questão mais humana possível. E se esse processo não for revertido nesse setor agora, ou pelo menos paralisado, deixar de avançar, eu acho muito difícil se dar em outros setores. eu acho que esse pode ser o case de sucesso, pelo menos do interrompimento da aceleração das privatizações. Seria o saneamento básico, começar a investir pesado em algumas empresas públicas, escolher algumas para falar assim, olha, isso pode funcionar, é só ter recurso, é só ter grana, é só ter competência, é só ter planejamento. E, obviamente, isso exige muita disputa política, onde há correlação de forças de quem é crítico às privatizações, é muito menor dos que são a favor desse processo, até porque os financiamentos são muito desiguais, uns tem muito financiamento, outros tem pouco, então, a produção de estudos, tudo é muito desigual nesse debate. Davi, muito obrigada por essa conversa super esclarecedora, muito bom te ter por aqui, até uma próxima. É sempre bom ouvir vocês e agora também poder conversar com vocês no podcast, é uma honra imensa. Este podcast é uma parceria da Agência Pública com a Rádio Guarda-Chuva, jornalismo para quem gosta de ouvir. E chegou a hora de a gente recomendar um programa da Rádio Guarda-Chuva para você emendar na sua playlist depois do pauta. A dica de hoje é conhecer o podcast Ciência Suja, um podcast que conta a história de fraudes científicas e seu prejuízo para a sociedade. Com apurações aprofundadas e roteiros cuidadosos, trazendo sempre casos surpreendentes, o Ciência Suja já tem cinco temporadas no ar, então tem muita história que incomoda muitos negacionistas científicos e corporações. Quer dar uma conferida? Procura por Ciência Suja no seu aplicativo favorito e bota para tocar depois do pauta. Boa escuta! E chegamos ao fim de mais um Pauta Pública. Muito obrigada para você que esteve com a gente até aqui. O Pauta é apresentado por mim, Clarissa Levy, e pela Andréa Adip. Eu e a Adip também cuidamos da pauta e da entrevista do programa. A produção quem faz é o Ricardo Terto e a Estela Diogo. É o Terto também quem edita e roteiriza todo o programa. As artes e identidade visual foram feitas pela Tainá Gonçalves. Na comunicação e coordenação das redes sociais, trabalhos da Karina Tarazilk. E a publicação no site fica por conta da Annalice e da Rafaela Ribeiro. Toda a trilha sonora original do programa foi composta pelo Pedro Vituri e a coordenação da área de podcasts da Pública da Cláudia Jardim. O Pauta Pública é uma produção original da Agência Pública de Jornalismo Investigativo. Na sexta-feira que vem a gente está de volta bem cedinho. Até lá. Um abraço, gente. Até sexta que vem, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.